Quanto tempo é preparação isso, mas há dois dias hoje? Ok, bom. É, bom, nós estamos falando duro, não há hora, que depois os previários entram, nós estamos falando duro, nós estamos falando que estamos falando, mas, sim, agora que nós estamos fazendo parte com o nosso cabo concreviso, nós estamos falando do UTS-FO, e agora nós vamos analisar aqui com o fórum de nós, e nós estamos falando da direção. Ok, eu quero responder, mas nós estamos falando do UTS, como grande-partner? Não, não, UTS é um grande-partner. Nós estamos falando do UTS, como parte da organização, só que eu quero aprender de produção, da lo que é produzir tromba, mas a trabalhar es parte, sim. Ah, ok. Agora, eu estou com a alaubra nessa cota minha para poder reemplazar essa gente. Correcto, sim. Agora, eu estou com a alaubra em toda a mana, não estou pensando, eu sei sim a hinta. Não, não, eu sei que, não sei, não sei, sei porque a minha dezembro, Então, nós temos uma possibilidade de 250 canais de televisão, uma pessoa que nós estamos aqui. Então, nós temos que deixar o CD para o nosso país. Então, nós temos uma possibilidade de 200 companhiais, então, esse é o hotel com a minha mãe, não sei o que é. Márcia, muito márcia. Márcia de queira tudo. Conta com o premio Suteriano, para ver a música achar o seu valor. Então, nós temos um bom, nós vamos entre o premio na 3ª cliente, em relação ao Hotel Holland. Então, esse é o dia de soma agora. Então, nós temos 8 para 10. Então, nós temos que publicar esse turismo com a minha mãe que está em treino. Então, nós temos que pagar um bom trabalho e não temos que pagar um nome. Então, nós temos que pagar mais de 4ª cliente, mas também. Então, nós temos que pagar um estímulo de um artista com a sua melhor maneira. Então, nós temos que pagar um artista mais popular da categoria A, mas não necessário muito, sem esse caso. Muito obrigado. E que dia tomou a notar do Sr. Jesus? O Sr. Jesus tomou a notar de 22, 23, 24 e 26 de anuário. E que é o show do dia 64 de anuário. O site não passa gratis na televisão, mas o site ainda não tem? Sim, sim. Então, vou comprar-me. A plataforma é toda a classe. Não está, não se copia na área de produção, naturalmente. Toda a conversação em turco à fronte, mas agora não se usa o designar suficientes e breves partes. O posto seguinte é o contrato. Se tem um momento aqui, não se conhece a confirmação. Então, falta pelo menos três para quatro, devem ser quatro. O português é parte que nós postei o contrato. E está na unha. É a pergunta que eu estava no baixo. Eu não estou no baixo, não. Falta, provavelmente, um gênero na camina. Para morrer com a cárcel, ele tem uma mais barata. Que dia sai que está aqui na unha? É feito, dois de dicembre, na bicorres Maduro. Antes de tudo aí, põe cinco sentados. É... Deu minhas e centaflórias. Daí que o ambiente é igual, é o meu acostumbre. E promove cinco sentados e vai bastante rápido. Então, muito provavelmente, se essa daí acaba o brilho, não se põe um de dois gênero. Ele parece que ele fica bastante óleo. Crazy, crazy, crazy. Então, tem um caso de VIP? Porque uma das cartas aparta, elemão de VIP ou... E assim, ele fica igual? Ele fica igual. Ele fica igual? Ele fica igual? Ele fica igual, é mesmo? Ele fica igual? Ele fica igual. Ele fica igual. Ele fica igual. Se você sabe, segundo, se operarão de maneira... De uma forma cooperativa. É, entre o que vence, a maioria de entrada, a querer repartir os participantes, não? Ele fica igual. Ele fica igual. Então, ele fica igual... Ele fica igual. É importante, você tem. Ele fica igual. Mas assim, se ele chegaram para soltar o seu centro. É... Aparentemente, é... Lo que eu acho é... 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 Que interesse... É... É... Eu posso fazer o que isso é carnaval, isso é o seu ritmo e isso é o seu atrizado durante anos, não é o que você está aqui. Eu sou, você está aqui dobrado a maneira em golos, não é o que você está aqui? Não, é o tempo e dá-se para o espaço. E não, eu vou fazer isso agora. Obrigado.